Já FPD, muito legal essa informação. Vamos embora, galera. Vamos lá com o Killing, que faz um bom tempo que a gente não brinca com ele. Tava até com saudades, cara. Tava até com saudades. A companhia adversária favoreceu, porque tem dois ADC. Tem um mago com pouca mobilidade, que é a Natalia. Então, o Killing consegue fazer uma baguncinha naquilo ali. Trapalha a farm, Grak. Muito bem, vai lá, Grak. Começa pelo Red, Ganker Bot. Tá, meu parceiro. Você quer me ensinar a rotacionar, velho? Meu Red tá tranquilo lá. Pronto. Vou pegar o Red agora. Pronto. Pronto. O Benick vai castigar muito esse homem. Ô, herói pra não morrer. Falei. 15 segundos pro Dragon, galera. Tem que subir. 10 segundos pro Dragon. Esse cara tá safe. Killing. A galera não compreende no diamante, galera, essa rotação. Do diamante pra baixo, a rotação é convencional, mas ela não é mais usada em rank mais alta, tá ligado? Pronto. É nosso. É o que importa. Não vou não, vai ficar contra três. Melhor nem arriscar. Olha lá o combo que eu ia tomar. Sem dúvida alguma, eu ia morrer. O que é? Não, parceiro. O cara só deram um técnico que é mínimo pra isso. Vamos lá. Nossa, esse cara é muito joado, velho. Pior que não tem como botar essa porra, né? Os caras estão protegendo, né? Deixa eu ir lá grancar logo a cara, né, velho. Deixa eu ir lá grancar logo a cara, velho. Vai grá, puxa aí, parceiro. 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 Nada é realmente secreto. Pior, por favor, aproveite isso. Vai grá, puxa aí. Vai grá, puxa aí. Tem de farm, ó. Vale que tu tava mais forte que eu já. Eu vou pegar morrer de logo e volto. Porque os caras não sabem ficar safe até o jungle chegar, tá ligado? Eles querem que o jungle chegue. Mas eles tem que fazer a oportunidade pro jungle chegar. Deixar o adversário avançar, tal. Vai ficar safe, safe. Implorando pelo gank, calma, parceiro. Vou aguentar, velho. Cria a oportunidade aí que o jungle tá olhando mapa, velho. Quando eu ver os caras avançado, eu vou chegar. Se chegar dessa forma só pra dizer que foi lá, só vai ter vantagem na lane, mas não vai fazer nada. Oh, 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 oh. Dá pra levar aquela torre, velho. Dá não, dá não. Olha lá. Aquilo que é a oportunidade aí. Me deram a oportunidade. Eu tô indo lá cobrar ela. Nossa, mas aí eu fui sozinho e tomei dois controles. Um do Yorn e um do Lubu. Vem, 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 Teo, vem, Teo. Vem, Teo, vem, Teo. Vem, Teo, vem, Teo. Vem, Teo. Tô lascado aqui, velho. Se tal não vier. Vai roubar o dragon e me matar. Pelo amor de Deus, velho. Vai tomar no rabo, velho. O inimigo foi derrotado. Ah, roubaram. Não roubaram não, velho. Quase que o Yorn rouba, velho. Demora do caralho, velho. Custava ela vim logo, velho. Ela tava fazendo uns minis, deixando ela me virar, velho. Mudou de conta, Jeff? Não, mudei só o nick, cara. Coloquei SC de Steencraft, cara. Isso é de Steencraft. É porque eu queria uma conta secundária, eu botei o nome pra você montar lá. Pronto. Corre lá caiu. Boa. Aê. Por enquanto tá tranquilo, galera. Pronto. 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 Tchau. 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 O inimigo está perdendo. Retrute! O inimigo tem que fazer. O inimigo tem que fazer. Vazem! 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 Pronto! Que assim não leva além galera. Vazem! 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 é o leque fala né tomou o lebe ele vai levar pior lá que o globo também não deu bom do mundo o jefe o que você fez super melhorar cara eu mudeu dns e mudeu tá com parada lá da comparação hoje estão m tem um acho que é isso aí me tem alguma coisa assim eu não sei se a mídia agora o vestendo não tem mais três mortos para a oportunidade para levar mais torre eu vou passar aqui o homem vai passar lá embaixo os caras estão passando em cima mataram todo mundo boa jogaram muito ae nove minutos do jogo cara o tempo que dá até o anos o homem tá levando aquela t3 e eu vou levar isso aqui parceiro o que deu para fazer galera como pode estar quebrando ali eu vou avançar aquela tropa lá de cima cara pode ser que aconteça aí que eu consiga ajudar a equipe a levar essa torre também bora 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 nossa vai ser vitória em 10 minutos galera tem orne ali eu vou direto no objetivo tô nele vale que já esqueceu do jogo vitória galera 10 minutos cravados nossa e aí você me tá abrindo sala já tô não cara tô nem ranqueada solo a vitória vitória rápida em 10 minutos de jogo show de bola Tá aí, recuperamos o Dima 2 Beleza, vamos lá, nós estamos nessa luta Agora vamos recuperar o diamante 1 E aí sim, pegar o mestre